Música Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música Bom dia ouvintes, hoje é domingo, dia 21 de dezembro 2014, está no ar o Informativo Cotrijuí com geração das rádios Repórter Iguatebi, e com as nossas parceiras emissoras de rádio de toda uma vasta região. Conosco novamente o presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso, presidente que começa a sua participação, falando um pouco sobre a consolidação das diretrizes adotadas pela atual direção, sobre a sua gestão desde 6 de fevereiro do ano passado, e claro uma avaliação do ano de 2014. Presidente Fragoso, bom dia. Bom dia Adelar, bom dia ouvintes, bom dia a todos os nossos associados, colaboradores, parceiros comerciais, enfim, bom dia a família Cotrijuí, é uma satisfação nossa neste domingo poder comunicar, enfim, trazer informações do nosso trabalho, fazer uma avaliação um pouco, como você muito bem colocasse, do ano de 2014. E que vem se consolidando e que se consolidou durante o ano de 2014, desmistificando esta reestruturação, o saneamento, a revitalização da nossa cooperativa, em cima de um pilar importante que foi a adoção do regime de armazém geral. O produtor, hoje, durante o ano de 2014, que está aí se findando, de fato ele se sente seguro com essa direção que nós implementamos, que o depósito do grão, do soja, do milho, do arroz, da aveia, que ingressa nos armazéns da cooperativa, que é armazéns do próprio produtor, porque ela ingressa em regime de armazém geral. Então, foi uma grande consolidação durante este ano de 2014, que vem revitalizando as nossas atividades, Adelaide. Presidente, com o milho também, a exemplo da soja, do trigo, dos grãos, se consolidou, se confirmou o armazém geral, né? É, de fato. E ao se confirmar o armazém geral, é importante a gente destacar que com o armazém geral, por exemplo, na soja, o nosso produtor pode obter, pela primeira vez na história da cooperativa, principalmente nos últimos 30 anos, melhores preços. Ou seja, o preço da cooperativa tem que ser mostrado altamente positivo para o nosso produtor, no qual, por exemplo, nos últimos dias, comercializamos a soja no disponível, graças ao armazém geral que implementamos, a um valor de R$ 67,00. E o principal de tudo isso, Adelaide, que seja lá no milho, seja lá no trigo, seja na soja, seja no arroz, nós pagamos o produtor, Adelaide. Então, acho que é importante destacar isso, que o armazém geral e o disponível, nós cumprimos rigorosamente com aquilo que a gente tratou com o nosso produtor, que é o pagamento na hora certa, na hora programada. Presidente Fragoso, na linha de fertilizantes, químicos, como é que foi o nosso 2014? Também, nós, durante o ano 2014, estamos consolidando, ou já consolidamos, uma nova metodologia de trabalho, conseguimos estabelecer a compra programada perante o nosso produtor, e dentro desta compra programada, o produtor associado veio até as nossas unidades da cooperativa, comprou o fertilizante, comprou o químico, comprou a sua semente, e dentro da data programada de entrega desses agroquímicos, desses fertilizantes, o produtor retirou. Ou seja, cumprimos rigorosamente dentro desta nova metodologia que implementamos em função de que a cooperativa não consegue comprar a prazo. Então, o produtor tem vindo o quê? Faz a sua compra programada dentro de um determinado prazo estabelecido pelos nossos parceiros comerciais, o produtor retira o seu produto para implementar a sua lavoura. Então, na venda dos químicos e fertilizantes, tudo funcionou também conforme a gente programou e planejou perante o nosso associado. Presidente, a Cotrijuiz está presente em muitos segmentos. Um deles é a suinocultura, fábrica de ração, o nosso frigorífico, inclusive premiado recentemente lá em São Luiz Gonzaga. O que se pode falar desse setor? De fato, um importante setor dentro da cooperativa, o setor da suinocultura, que também não é diferente dos outros setores. Como no setor do grão, setor dos fertilizantes, químicos, nós cumprimos rigorosamente com aquilo que a gente vem dizendo. Também com os nossos produtores associados, cooperados de suínos, fornecedores, o complexo nosso frigorífico, a reposição de matrizes para as nossas unidades produtoras de leitão, o beneficiamento de quase de um milhão de sacas de milho que foi transformada em ração. Abatemos em média 1.300 suínos por dia durante o ano de 2014. na nossa planta industrial lá de São Luiz Gonzaga. Pagamos rigorosamente o nosso produtor de milho, que forneceu esta matéria-prima de quase um milhão de sacas de milho. Pagamos rigorosamente os nossos terminadores de suínos, os nossos crecheiros e as nossas unidades produtoras de leitão, inclusive fazendo as reposições necessárias para manter esse importante projeto que é a nossa área da suinocultura. Então, cumprimos também com a nossa meta perante os nossos produtores dentro desse segmento. Presidente, também uma mensagem para os amigos lá da Campanha e da Fronteira Oeste, a nossa importante usina, aliás, desculpe, indústria de beneficiamento de arroz. Da mesma forma, conforme os outros setores, lá na nossa região da fronteira, Dom Pedrito, Bagé, que inclusive estivemos lá nesta última quarta-feira, fazendo uma reunião excelente com os nossos produtores associados, durante o ano de 2014, beneficiamos quase um milhão de sacas de arroz adquirido junto aos nossos produtores associados, que depositaram em armazém geral, ou junto a outros produtores, cumprindo também com a nossa meta de revitalizar as atividades e lá estivemos, então, na última quarta-feira, já projetando para a próxima safra de arroz e soja que teremos aí no ano de 2015. Presidente, a Cotrijuí é muito ampla, muito grande, tem muitas ações e uma das marcas da nossa cooperativa é a sua diversificação. Agora, na questão da multiplicação de sementes, soja, trigo, aveia, entre outros, e com o tratamento industrial, presidente. De fato, isso também nós consolidamos durante o ano de 2014, multiplicando a semente com os nossos produtores cooperantes, com os nossos parceiros comerciais, semente de trigo, semente de aveia, semente de soja, e vamos continuar trabalhando muito firme para o próximo ano de 2015, e reestabelecendo o tratamento industrial de semente para ter um vigor melhor para a semente Cotrijuí, que é uma marca tradicional em toda a nossa área de ação, e o nosso produtor conhece esse produto mantendo esse segmento importante, como outras atividades, que é a nossa água indústria da aveia, como é a nossa rede de postos de combustível, e também como é a nossa área do varejo, supermercados Cotrijuí, ou seja, tudo a gente procurou revitalizar durante o ano de 2014, preparando para a grande ação durante o ano de 2015. Presidente, o cartão associado também é uma ferramenta importante que está mais do que nunca dando certo. De fato, mais uma consolidação do nosso trabalho que demonstra a certeza do trabalho desenvolvido, que é o cartão associado. O cartão associado que é uma ferramenta para a gente fazer frente aos compromissos que a cooperativa tem com os seus associados, e que neste ano de 2014, com a ordinação de negócios por parte do nosso associado credor, através da compensação, devemos fechar próximo de R$ 2 milhões de retorno ao nosso associado credor do conta corrente. Ou seja, pode até parecer pouco, R$ 2 milhões para o nosso associado credor, mas para a nossa cooperativa, que estamos em dificuldade financeira desde julho de 2012, a implementação do cartão associado demonstra que nesse curto espaço de tempo que já foram repassados os cartões para o nosso produtor e o produtor associado credor vindo originar negócios, em curto espaço de tempo já estamos dando retorno na casa de R$ 2 milhões do cartão associado, o que torna factível e perceptível a aceitação do cartão associado perante a nossa cooperativa por parte dos nossos produtores que inclusive durante agora esse mês de dezembro, do dia 15 de dezembro até o dia 31, o nosso associado credor, já com o seu cartão associado, ele tem a possibilidade de fazer suas compras no supermercado Contrijuí utilizando 20% do valor da compra para a compensação no seu cartão associado, como também na aquisição das sementes de milho sementes de milho variedade Codetec utilizar 20% do valor da compra o pagamento ou a compensação através do cartão associado então nosso produtor através do cartão associado nós temos procurado fazer frente a esses compromissos e queremos destacar que este é um instrumento importante que já o retorno do ano de 2014 dos poucos meses que foi o lançamento na Expo em outubro o cartão associado estamos então dando um retorno de quase 2 milhões de reais para os nossos associados credores e que certamente está auxiliando na revitalização das atividades da cooperativa e que para o ano de 2015 vamos aprimorar e aperfeiçoar ainda mais esse importante mecanismo que é originando negócios e retribuindo para o nosso produtor associado fortalecendo as parcerias comerciais e também cumprir com as nossas metas que é do nosso processo da moratória resgatar os compromissos perante os nossos credores externos que são bancos fornecedores multinacionais empresas nacionais credoras da cooperativa presidente reuniões de base nesta semana que está começando terça-feira então nós estaremos lá em derrubadas às 9 horas reunido com os nossos produtores de milho e nas 14 horas em Vista Gaúcha também reunido com os nossos produtores de milho onde que vamos estar apresentando um plano de negócios para aquisição de milho então nossos produtores de milho lá da região de derrubadas em Vista Gaúcha estão convidados para participar e que depois nós vamos fazer na Grande Portela vamos fazer em Dois Irmãos Coronel Bicacchi Santo Augusto Chiapeta enfim Juiz Ajuricaba onde que nós tivemos produtores que plantam milho para a indústria e comércio Presidente nesta semana também nós temos o Natal e obviamente que é necessário trazer uma mensagem muito especial para todos que nos ouvem não apenas os nossos associados é Natal né Adelar Natal é um período de reflexão Natal é o renascimento de Cristo Natal é fé Natal é a esperança Natal é a compreensão é o carinho é o respeito é a solidariedade é a cooperação Natal significa repor as nossas energias espirituais para esta grande caminhada que foi exercida durante o ano de 2014 e com esse renascimento esse ressurgimento de Jesus nas nossas vidas que é o que representa o Natal nós possamos repor as nossas energias ter espírito de fé cooperação que na verdade é o que? Natal é como nós cooperar dentro da nossa cooperativa em que a gente vai procurando a cada dia que se passa se solidarizando entre um aos outros compreendendo um aos outros e que dentro dessa irmandada do espírito natalino nós possamos renovar a nossa fé renovar a nossa esperança e renovar a nossa participação junto a nossa cotrijuí junto aos nossos negócios junto a nossa família os nossos amigos e a nossa sociedade como um todo então Natal não esqueça que vá a igreja agradecer e pedir para que o menino Jesus venha e nos ilumine venha e nos dê força para continuar essa importante caminhada que é trabalhar em prol do bem de todos construindo uma sociedade mais harmônica e mais justa e é o que nós queremos desejar a você associado a você colaborador a você parceiro comercial a você cidadão que está nos escutando a ti e a sua família feliz Natal e um próspero 2015 para que a gente tenha muita energia para o ano vindor então tenham todos em nome da nossa cooperativa como um todo feliz Natal estamos encerrando o informativo cotrijuí que teve a participação do nosso presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso a cada um que nos acompanha nas emissoras de rádio ou via internet muito obrigado por estar conosco durante todo esse período e que possamos continuar juntos também em 2015 feliz e abençoado Natal e um venturoso ano novo até a edição do próximo domingo do informativo cotrijuí no próximo domingo às oito horas volte a ouvir o programa informativo cotrijuí programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da cotrijuí cooperativa agropecuária e industrial e ao